Salve, gordinhos e gordinhas da família! Começando mais um vídeo, gordinha! Hoje é? Terça-feira! Sensacional! Hoje também já saiu um vídeo que a gente fez aí dos preços de frutas, vegetais e tudo lá no Kroger, que se você não assistiu, vai lá assistir. Também saiu um vídeo na segunda-feira aí da gordinha que teve uns problemas, que já está bem. É, já estou bem melhor. Mas antes, qual que é a meta de likes, gordinha, pra esse vídeo? 450 likes! Porque eu acho que a gente não bateu ainda. Será que já bateu nos outros? Nem sei. Mas capricha aí no like! A gordinha está indo agora num restaurante, né? No seu restaurante favorito. É pra comer alguns livros. O restaurante se chama Biblioteca. Tem comida de ação, tem comida de aventura, tem comida de... Ficção. Ficção científica, né? Também tem comida de comédia. Você come e ri à vontade. Tem todo tipo de comida de livro que você quiser. E aí, gordinha, qual que foi o prato do dia que você escolheu aí no restaurante Biblioteca? Esse livro aqui é sobre pessoas super sensitivas. Eu sou muito sensitiva, eu sou empata, eu sinto todas as emoções de todas as pessoas do mundo. Então, eu preciso desse livro pra aprender a lidar com tanta emoção. E aí, gordinha, já comeu tudo? Todo o livro? Ainda não. Ela vai ler durante um dia, provavelmente. É, mas sim. Estamos indo agora aqui na Godwell. Por quê? Porque eu preciso de uma nova bolsa. Porque a bolsa que eu dei pra ela, gente, é o quê? Um ano? Dois anos atrás? É, mais ou menos. Já está arrebentando. E ela precisa de uma bolsa nova, porque ela gostou tanto da bolsa que eu dei, que ela precisa de uma nova. Pois é. O que foi? Pessoa sem cabeça, amor. Gordinha, nada? Nada. Ai, ai, viu? É difícil a gordinha gostar de algo assim. É, eu sou... Eu sou daquele tipo... Eu sou um pouquinho frescureta, tá? Eu sou um pouquinho. É difícil ter algo que ela goste muito, assim. É bem... Bem seletivo as coisas, assim, pra ela. Vamos ver. De repente, achar alguma coisa lá no Walmart. Porque a gente vai no Walmart ainda hoje. De repente, tu acha alguma coisa lá no Walmart, né? Talvez. Vamos ver. E vamos aproveitar também pra mim já... Pra ver se mostra algumas coisas que vocês pediram. Preço de Nutella, chocolate. Talvez a gente mostre as coisas de bebê que vocês pediram também. Mas não sei se a gente vai conseguir. Porque senão fica um vídeo muito extenso, galera. E aí? É boa? Na minha opinião, é... É bem legal mesmo. É grande, galera. E ela usa nas costas, né? Sim. Galera, esse é o valor, ó. 19 dólares e 97. Com taxa vai dar quanto? Mais de 20. E o legal... Eu fiquei bem impressionada com isso. Você pode fazer assim. Ou... Assim. É legal. Chegamos na sessão de chocolates. Chegamos as preferidas da gordinha. Mas a gente não vai comprar nada. Você sabe, né? É doida, gente. É doida. Maluca. Nós vamos mostrar precinhos pra vocês aqui do Walmart, galera. De chocolates. Alguns deles, né? Olha a sessão. É gigante, gente. Muita coisa pra você mostrar. Vamos mostrar aqui o M&M's, né? M&M's tem vários tamanhos, né, gordinha? Sim. Tem aqui sacos de 2 libras. Que é isso? 1 quilos. Curto. 8 doletras e 46 centos. Tem maior que isso? Acho que não. Tem também esse tamanhinho, galera. Ó, tá vendo? De quase 350 gramas por 2,98. Tem esse saco de mini pacotes de M&M's. Vem aproximadamente 300 gramas. E o preço, galera, ó. 3,48. Aqui nessa parte aqui do lado do M&M's tem vários. Vocês podem ver, ó. Várias misturas, tá vendo? Vários aqui, ó. Vários sneakers. Esse, por exemplo, galera, ó. Vem sneakers e M&M's. Tudo misturado. Um pacote com quase 1,100. 10 dólares. Esse aqui, ó, galera, por exemplo, ó. Vem Milky Way, vem Twix, Musketeers, Milky Way, outro tipo também, ó. Midnight, não sei qual é a diferença. E sneakers. Um potão desse aqui, ó. Um potão não. Um saco, né? Com quase 1,200 por 10 doletas. Galera, esse aqui, ó. Kit Kat com Milk Chocolate, White Cran e Dark Chocolate. Com vários sabores de Kit Kat, né? 1,02. Também, ó. 10 doletas. E essa coisa deliciosa? Chamada? Toblerone. Eu sempre tenho dificuldade com essa palavra. Tem outro sabor aqui também, né, gordinha? Edu, o que que é? Amêndoas com sal. Olha, esse é 1,52 de amêndoas com sal. E o que a Abby pegou ali pra mostrar pra vocês? Que é o sabor clássico. 1,84. Esse é um chocolate que a gordinha nem gosta muito, né? Nenhum um pouco. Nada, assim. Ela odeia, gente, assim. Demais. E é o Ferreiro Rocher, galera. Tem vários aqui, tá vendo? Vários, vários, vários. Mas vamos lá. Esse, por exemplo, tem dos três tipos, né? Que é, acho que é de coco. O tradicional e depois o Dark Chocolate, né? Esse aqui, ó. Com 194 gramas. Olha aqui. 7,96 dólares. Esse aqui que é o tradicional, né? Que vem 225 gramas. Olha aí. 8,96. Esse Ferreiro Rocher aqui também, galera. Encaixinha, bonitinha, pra dar pra namorada. 225 gramas, tá vendo? 8,96 dólares. E tem esse aqui que vem mais, tá vendo? Vem 24, galera. 24. Tá pro 8,24 dólares. E esse é a mesma coisa que vem 24 também. Só que é um pouquinho mais. 8,28 dólares. Eu acho que a grande lição desse vídeo é que nos Estados Unidos é muito fácil resolver brigas com sua esposa. Se você tiver uma grande DR, é só ir correndo pro mercado, comprar um monte de chocolate e dar pra ela e acabou. Ela vai ficar super feliz. Aqui tem várias opções da marca Hershey's e de outras marcas também. Pra nós, esse tamanho aqui é XL. É um tamanho maior do que o tamanho normal. E também tem o tamanho Giant, que é gigante. Olha isso. Olha o tamanho dessa barra de chocolate. Giant, galera. É 1,48. O XL é 1,28. E também tem essa opção aqui, né, gordinho? O que que é? É um pacote de 6 barrinhas do tamanho normal. É full size, tá vendo? E o preço, galera, ó. 4,27. Essa barra gigante aqui também, ó. Do Kit Kat, que é XL. 1,46. Tem esse aqui que a gordinha ama. Pega aí, gordinha. Que é o Reese's. Que é muito famoso aqui, essa marca nos Estados Unidos, né? Sim. E eu adoro. E olha o precinho, galera. 1,44. Outra opção que é Giant. Esse tamanho é o XL. E esse tamanho é o Giant. Gigante. O Giant tá por 1,98. Temos o nosso famoso chocolate no Brasil aí, que é o Crunch, né? 1,18. Esse já não tem o Giant, só tem esse tamanhozinho normal. Essa barrinha de Oreo, galera, da Milka. É isso, gordinha? Acho que é. 1,50, galera, que é com Oreo. Olha só que interessante. Pega essa aqui, que é 3,98, gordinha. Pega essa. Olha isso, gente. É uma barra. É novo, velho. É novo, ó. Novo. E ela é feita com Oreo também. É uma barra. Big Crunch Bar. Agora eu vou mostrar a Nutella, que todo mundo pediu pra ver a Nutella também, que é algo muito barato aqui no Sazinho Viu. Vocês vão ver o preço agora. É um setor terrível. Eu odeio ficar aqui. Vamos lá. Galera, vamos lá. Primeiro por esse pequenininho, né? Que tem 371 gramas. Está custando R$2,98. Depois, galera, esse aqui de 795 gramas, que é esse aqui, ó, que vocês estão vendo, gigantão. R$6,42. Esse pequenininho, sabe? Pequenininho, quase de 1 kg. Olha o preço, gente. R$7,97. Tem esse aqui, galera, também essa opção, que é aquele com pãozinho crocante que você coloca dentro da Nutella, está vendo? Vem com 4 packs, vem 4 coisinhas dentro, por R$3,94. E tem esses aqui também com uns potinhos meio pra você molhar o seu pão ou molhar uma fruta, por R$2,78. Gordinha, quais são os outros tipos que tem que é comparado à Nutella aqui? É um spread, é como nós chamamos aqui. Que tal Reese's, né? Sim, não é exatamente Nutella, é tipo sabor de Reese's, só que pra espalhar no pão ou fruta. R$2,77 do Reese's também, R$2,77. Que é puro chocolate, gente. E o maior aqui também do Reese's, ó, pra quem quiser o maior, R$4,18. Vocês estão vendo aí, ó, R$4,18. Chegamos em casa e a meta de likes, não se esqueçam, galera, é quanto, gordinha? R$450 likes. Se inscreva no botãozinho vermelho aí embaixo pra não estar perdendo os próximos vídeos, galera. Tá saindo vídeo quase todos os dias aqui no canal. E também, nossas redes sociais que estão aparecendo aí, também estão todas aonde? Na descrição. E também, se você quer ser patrão do canal, nós queremos o Patreon, também tá aí na descrição, demorou? E, gordinha, qual que é a hashtag pra quem assiste vídeo até aqui? Hashtag Nutella. Era óbvio, né? A pessoa é amante da Nutella. Coloque aí a hashtag e o que vocês acharam do vídeo e sugestões. Não esqueçam, sugestões! Até a próxima! Tamo junto! Misturando! E tchau! Chega, não quero mais ouvir falar sobre Nutella. Nutella, 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 Nutella! Nutella, 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 Nutella Tchau, tchau.